Música Boa noite pessoal, começando mais uma Operação Mesquita e hoje eu estou muito feliz, muito contente porque oficialmente eu posso dizer para vocês a história do Pietro Mesquita que é meu filho Pois bem, essas imagens que estão vendo foi quando o Pietro resolveu andar de kart foi muito especial, foi um trabalho bacanérrimo, enfim, aprendeu Depois eu levei ele para fazer, que ele queria andar na chamada Fórmula Delta que é essas imagens que você está vendo, que ele for experimentar foi muito bem, fez o terceiro tempo e gosta muito de automobilismo como também sempre de ser piloto Agora é o seguinte, o meu filho vai participar da Fórmula Delta que eu repito, uma das formas especiais para quem está começando que quer colocar os filhos para virar um piloto especial Parabéns aos diretores da Fórmula Delta Pois bem, primeiro, o patrocinador principal é a Blau Farmacêutica do meu querido amigo Marcelo, que vocês vão ver nas imagens Marcelo é uma pessoa muito querida Essa empresa é uma empresa considerada uma das maiores e melhores empresas farmacêuticas do Brasil e da América do Sul também Pois bem, obrigado Marcelo, um abração para você Temos também o Paulo Moraes, é da PGMP que na verdade é uma empresa de investimentos depois eu conto para vocês um dia é uma pessoa muito querida e dispensa comentários Temos também os capacetes, são sensacionais da Eco, vocês estão vendo as imagens aí e esse capacete, a primeira coisa ele vai estar com capacete sem pintura e depois, obviamente, eu vou ligar para o meu querido amigo que cuida desses... vocês estão vendo as imagens dele quando eu fui lá com o meu filho? que cuida das pinturas, dos capacetes cara, é muito legal, eu amo de paixão e ele vai fazer um especial para o meu filho, ok? E por último, o macacão é da Corsa do Orlando's Garby, que eu repito, fez os meus macacões há 25 anos atrás hoje é considerado uma das maiores empresas que faz macacões para os pilotos, ok? Obrigado a todo mundo, obrigado a vocês todos nossos participantes obrigado a diretoria também da Fórmula Delta e na semana que vem, acho que é dia 14 vai ser a primeira corrida nós vamos gravar os baixos dois para vocês, ok? É isso aí Tantantã! É Pietro Mesquita do Brasil não sei se vai ser isso, mas enfim Ok, com vocês então Operação Mesquita aguarde porque logo mais vai ter a corrida oficial Vamos nessa Boa noite pessoal Boa noite para você que está em casa começando mais a Operação Mesquita E é o seguinte, eu estou falando baixo porque afinal de contas, quem é que senta aqui? Fala a verdade Ah, esse programa é lindo, maravilhoso Um dia, quem sabe, eu vou jantar aqui, olha só que lindo Bom, gente Esse programa que vocês conhecem foi um sucesso Todas as manhãs eu fico muito feliz E aí, um dia eu vou sentar aqui, olha que maravilha Eu chego mais Gente, o que eu vou fazer agora? Adição Produção Vamos invadir todos os camarins e a gente vai falar com todo mundo E outra coisa, pode dar certo, pode dar errado Mas eu sempre adoro invadir os camarins Com exceção das apresentadoras que eu não posso entrar porque aí pode dar problema Mas eu, quando a porta está aberta aquelas estão vestidas Se a porta está fechada, não está vestida Então a gente vai fazer isso, combinado? Vamos entrar Aliás Aqui é o programa Ali, ó, é o outro programa que sai de manhã Está vendo só ou não? Cara, que maravilha, né? Olha Olha só E aqui tem outra parte Resumindo Esse programa é sensacional Ok? Com licença que agora eu vou invadir os estúdios Tudo não Vou invadir os camarins Paulo Matias Paulo Matias Pera um pouquinho Pera um pouquinho Senta aqui Senta Marroi 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 Que saudade Fica lá Não quero atrapalhar Você está atrasado, velho Ô, amigo Para você é prioridade Eu estou com vocês A gente se conhece É o quê? Uns dois, três, quatro, cinco anos Ah, por aí, né? Esse cara aqui é muito legal Porque assim, ele é sério demais Tem um momento Que eu fui lá no Jovem Pan E... Vê essa cena Dá uma olhadinha Bem, pessoal Ok, pessoal Que merda Gente, estou acabando A senhora pode Ah 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 Ok Não Mas que Pegou Acertou aqui Acertou as minhas boletas Aqui O cara sério Como é que ele faz essa merda Aqui Bom, é o seguinte Essa cena que o pessoal viu Você acha que eu fui mal? Você foi muito bem Foi muito gostoso Inclusive, né? Você caindo no meu corpo Foi ótimo Bom, antes de falar isso É o seguinte Cara, eu não tenho idade Para fazer média Ou para fazer brigar Mas esse cara aqui Fez um programa Na Jovem Pan Que eu adorava Eu ouvia sempre E o teu estilo Não, foi Foi quantas vezes? Acho que umas três vezes Você foi lá Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá quase cinco anos Quase cinco anos Não é verdade E ele está hoje com vinte e oito anos Não é isso? Eu estou com trinta e três Trinta e três O cara é de quarenta Casado o seu tempo? Estou casado, graças a Deus Há cinco anos E tenho uma filhinha Qual a idade é? Quatro anos Vai fazer cinco anos agora Aliás, está um negócio Especial Eu vou te contar Isso aqui Eu queria ser você ontem Ah, vai ser Você teve um casamento Um único Graças a Deus Eu tive quatro Quatro? Tetra campeonato? É tetra campeonato Agora, me conta uma coisa Como é que foi a sua vinda pra cá? O que você, como é que foi a história? Dá um resuminho pra gente Porque todo mundo já te conhece Sucesso absoluto na Jovem Pan Aí você veio pra cá Como é que foi a tua cabeça? Você pensa assim Puta, saia da Jovem Pan Que a gente conhece, né? Antônio Augusto Amaral de Carvalho Que é o meu amigo que eu tinha Como é que foi? Olha, foi assim Acho que tudo é uma questão de ciclo, né, Otávio? E eu acho que aquele ciclo ali Pra mim Eu já tinha passado por todos os programas Todos os projetos ali Eu sou muito, muito, muito grato A família Carvalho Por ter me dado toda a oportunidade Que eles deram Tu tinha também que ia Muito, muito Tu tinha, Marcelo Olha como era bonito Tu tinha É uma mistura de George Clooney Com Richard Gere Uma pitadinha de piririca Sempre fala assim Mas é lindo Mas eu vou te falar um negócio Tu tinha um cara corajoso Tu tinha um cara que aposta em gente jovem E eu valorizo muito isso Ele olhou pra mim e falou Pô, você pode ser apresentador Eu cheguei pra comentar O Jornal da Manhã no lugar do Marco Antônio Vila Na época E aí depois de dois meses O Tuti achou que eu poderia apresentar Fui pra apresentação Fiquei cinco anos Aliás, uma das coisas que eu gosto muito É do seu Instagram Anota o Instagram É arroba a Mauri Júnior Não, não é Pô, esqueci Pô, como é que é? Arroba Paulo Matias com TH Mauri Júnior Eu confundo, sabe? Você pareceu a Mauri quando era criança De cara mais engraçado Aliás, o que me chamou a atenção Foi aquele exame que você fez, né? Como é que chama? Ah, enfim No começo do programa A gente fez um exame ao vivo aqui No Chega Mais De ultrassom de tiroides Você descobriu isso Foi um teste, né? Cara, eu nunca tinha feito isso Nunca tinha feito Assim, sempre fiz check-up e tal Mas nunca foi nessa linha Então vamos lá Então a gente coloca esse aparelho Que é chamado de transdutor Tá? Nós colocamos aqui E nós estamos vendo aqui Fazemos os ajustes Então é diferentemente De tomografia Ressonância Por exemplo No ultrassom Quem procura as imagens É o ultrassonografista É quem faz Por isso que Ter esse conhecimento de tireoide É importante, né? Pra obtenção das imagens Então vamos lá, Paulo Olha, o que eu falei A tireoide parece uma borboletinha Ó, para um pouquinho Fica bem paradinho, Paulo Com o queixo pra cima É que eu tô vendo só O ar-condicionado do tufão Da Regina Ó Então aqui parece uma borboletinha Aqui é a traqueia, né? Que é o tubo que leva o ar Das vias aéreas exteriores Para os pulmões A tireoide lá deita Sobre a traqueia Aqui o lobo direito da tireoide O lobo esquerdo da tireoide E aqui o ístimo Que é como se fosse o corpinho da borboleta Eu achei aqui um nódulozinho nele Fica tranquilo, Paulo Ai, meu Deus do céu O Paulo é igual o Chaves agora É Pelo que a gente vê aqui É um nódulo que tem Ele é pequenininho Tá? Eu vou até medir aqui o nódulo Pra gente Pra eu poder te falar É um nódulo aqui Qualquer coisa a agulha tá aqui, tá, doutor? Médio zero Médio zero Médio zero Cisar Cisar tá aqui a agulha Hoje é seu dia Não, vai O pessoal tá querendo Quero fazer um churras amanhã, doutor O pessoal quer que eu Coloque a agulha no seu pescoço, hein? Aí, simplesmente, o que aconteceu Eu descobri um nódulozinho Mas um nódulo de 3 milímetros Super tranquilo Muita gente tem, inclusive Só que você tem que ficar A cada seis meses Refazendo o exame Pra ver se o nódulo cresce Você vai gravar fazendo o exame? Então, não Vou, vou, vou Daqui a seis meses A gente volta lá O programa é o programa De prestação de serviço Então, o que a gente mostrou Nesse exame É o seguinte É vida real Eu já tenho umas imagens Se você quiser usar Eu gravei Mas eu não consegui Pular no meu programa Mas se você quiser colocar Acho importante Porque eu fiz vasectomia Pra quem não sabe Mas você tem imagens? Tem imagens A vasectomia, você Como é que eu falo? Posso passar a imagem Pro Marcão do Povo? Colocar no pela hora Ao vivo Estina Rocha Marcão do Povo Mostrando a vasectomia De Otávio Mesquino É verdade Enfim, querido Sucesso pra você Fico muito feliz Sucesso aí Um dia Um dia Dia que eu for no programa Eu vou não oiçando Não, você vai no programa E se prepare Porque quem senta Naquela mesa Pra almoçar Come bem Mas chora, viu? Não, e tem um detalhe Só pra lembrar Eu não lembro os vídeos Que eu tenho aqui Nos 10 anos Mas tem coisa muito divertida Eu fui o único Apresentador Que invadiu O programa Do Silvio Santos E você vai fazer 40 anos de carreira 40 não, pô 40 de carreira E 10 de 10 agora De programa De programa Na SBT aqui Mas o meu sonho É fazer os 69 anos De televisão Aí, abraço com vocês Vamos nessa aí Eu vou contar pra vocês Normalmente eu brinco Entrando no estúdio dos homens Mas das mulheres Eu não vou entrar Eu vou entrar aqui A Gergina Volpato Tá onde? Paulo Matias Que bonitinho Banheiro privativo Olha lá Dos apresentadores Eu vou fazer um pipi aqui Vou fazer um pipi aqui Aqui, a Gergina Volpato Gergina Volpato É você? Não Será que é a Gergina Volpato? Cadê a Fergina Volpato? Por que é a Gergina Volpato? Aqui, tô brincando Gente, a Regina Pode passar a manhã A Gergina Volpato Eu conheço há muito tempo Deixa eu ver Quando tá Se a pessoa Quando tá fechada É que tá sem alguma Se tiver aberto Tá fazendo maquiagem Pera um pouquinho Bom dia Que linda Te amo meu bem Te quero amor Gente Vou abrir o programa Dizendo o seguinte Eu conheço esta menina Quando ela tinha Pode ir fazendo aqui Não quero Tanto rapaz Olha que linda Essa menina Cheia de Olha aqui Você entendeu Igualzinho É rapaz Que demais Conta a história Eu conheço esta menina Aqui há mais ou menos Uns 30 anos Uns 30 anos Ela está linda Mas imagina Há 30 anos Como ela já era linda Eu pra querer Ela me deu uma picuda Eu não lembro dessa história Foi na Globo? Você não trabalhou na Globo? Eu trabalhei Ah Você tá brincando Eu tava com a Mesquita Ah, foi numa cobertura De algum evento Que eu não lembro Se tava gravando lá Alguma coisa Enfim Aí eu falei Oi, tudo bem? Oi, como vai? Tudo bem Nossa, a gente pode jantar hoje Hoje não vai dar É brincadeira Ela é ótima Uma das coisas que eu me... Parece que se eu fosse uma mulher Eu queria ser o perfil que você tem Jura? Por que, meu querido? Você é divertida Você brinca Você também é Fala sério O que eu tenho que falar Você também é Que carreira linda sua também Vamos... 40 anos no ar e você? 30 Que coisa Mas não quero saber a sua idade Mas eu vou fazer 65 Eu tenho 56 Eu não tenho problema com idade, Tavinho Nunca tive problema com idade Nem quando eu tinha pouco Nem agora que eu tenho muito Eu tenho 60... Vou fazer pra ler 65 Mas quando eu fizer 69 Eu faço questão de te convidar pra ir na minha festa Eu não sei Você não dá ponto sem nó Você não dá ponto sem nó Conta uma coisa Como é que foi a tua vinda pra cá? Como é que aconteceu? O que você sentiu? Uma coisa mais tranquila Nunca fui pra um trabalho Nunca fui pra um trabalho... Ixi, Maria! Pelo amor de Deus Se nada der certo Você vira maquiador, né? Eu também Nunca foi tão tranquilo Tão fácil Eu não precisei fazer teste Não precisei fazer exame admissional Não precisei fazer nada Tudo certo Mas não é que ele sabe Ai, começou o Felina Você acha que não Eu faço isso com todo mundo? Não é que ele sabe O Carlos Alberto Nóbriga Quando eu fiz do meu jeito É o Carlos Alberto, né? Põe a imagem aqui A esquerda está o Carlos Alberto Quando eu fiz a maquiagem Olha como é que ele ficou Robert Ralford Ficou lindo Mas me conta aqui Como é que foi Quem que te chamou Quer dizer, quem te chamou Daniela 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 me chamou Daniela me chamou Foi muito tranquilo Foi muito carinhoso Muito sossegado E tem sido muito gostoso Adoro os meus colegas Assim, dividir Dividir a cena Com a Michelle e com o Paulo Tem sido presente A Michelle foi na minha casa Eu tenho um quadro chamado Minha Casa, Meu Estúdio Já viu isso? Não É muito legal Continua, amigo Que eu vou entrar ao vivo Não, rapaz Vai entrar ao vivo Rapaz Outra coisa Dá licença Sai daqui, velho Então, na minha casa, meu estúdio Eu recebo só quem eu amo Quem eu admiro Ela já foi lá E muita gente já foi Vou te convidar um dia Porque ali Essa história Eu vou contar a tua história Toda a tua vida É um papo gostoso Muito divertido Eu faço questão E as imagens antigas Você tem imagens suas na estreia? Daqui? Não Era o Lobo? Era amigo Era fita Fita em boloroi Fita VHS Gente, eu vou dizer pra você uma coisa Eu vou ter que parar aqui rapidinho Porque você já tá Deve ter que ir embora rapidinho É isso, né? Sim Mas você vai estar com a gente Eu vou, não Quer dizer Mas um dia eu venho no programa Por favor Preciso dizer que o Carlinhos é maravilhoso O nosso diretor Ah, é verdade Carlinhos é maravilhoso Faz uma costura incrível Tá chegando Faz uma costura incrível A gente entra no ar Todo mundo assim Com segurança Sabendo o que vai acontecer O programa tá gostoso Um presente Que hora que você chega aqui todo dia? Bem cedo Sete Por aí Nossa senhora que coisa Aliás, queria dizer pra você Posso falar? Claro Linda, bonita, charmosa Inteligente Sensual Filha, né? Você tem um defeito só Qualquer? Mentiroso Será? Quero saber Eu sei que você tá solteira Solteira Tá bom Então Deixa eu avisar Minha mulher, Ana Ruas Ana Tchau Mentira, mentira Aninha Mentira, Aninha Aliás, a Ana é sua fã Adora Eu adoro ela também Você conhece? Eu conheço Você sempre fala dela Vocês já estão juntos Sempre estão juntos E a gente sempre Então eu vou marcar um jantar no dia Vou amar Posso ser bom amigo? Claro Vem com uma taquinha Ó, beijo, querida Te amo Até daqui a pouco Sucesso Um abraço, ok? Parabéns e obrigada equipe, viu? Gente, é demais Obrigada Eu preciso que agora eu vou me divertir Tchau Vou dar a minha entrada Tô batendo a meia hora Michelle Barros Mesquita Mas que coisa Que linda Gosto muito de você Leãozinho Ai que linda Ai que maravilha Nossa Que perfume lindo Eu sou assim Eu sou trabalhado No papão Gente, pra quem não sabe Eu conheci você uma época No show do Roberto Carlos Foi É verdade Eu tava lá trabalhando Na outra emissora Que eu trabalhava Lá na Globo Tava lá no show Do Roberto Carlos Trabalhando Aí chega esse cidadão Que eu tava com o meu microfone Aqui quietinho Ai que casca o microfone Eu falei Que que é isso? Super sério Claro A gente desconhecia Porque eu sempre fui Sofã Sempre achava Põe a porta Aí ela pegou O telefone Pegou o microfone Deixou do meu lado Conversando Aqui que eu fiz isso aqui E levei A canopla Levei a canopla Levei a canopla E você reclama Porque obviamente Obviamente E o que aconteceu Eu me segui Uma ligação Da Globo Você sabia disso? Não Eu sou assultável Caiu na produção Eu disse Eu não quero falar Com o gerente aqui Que o cara disse Alô Eu vou pôr no meu livro isso Aí ele pegou E falou assim O senhor tá Mas quietinho O senhor não pode baixar em você Então aconteceu isso e isso Mas pois é Então por que o senhor fez isso? Porque eu tenho conexão O meu sonho Era ter um desse aqui Da Globo e tal Mas eu vou devolver Não Já que o senhor Falou a verdade Pode ficar Pode ficar Pode ficar Eu marquei bobeira Mas ele falou uma coisa Que eu sei que é mentira O que? Que você te autorizar É pegadinha Yeah yeah Bom conta aqui Como é que você tá? Tá feliz? Eu tô mega feliz Assim é a realização De um sonho Tá super Ai que bom Graças a Deus Eu tô tão Os colegas Os amigos Ô você tá no banheiro Quer sair do banheiro? Pode sair Foi pipi Foi pipi Você fez pipi Tá preso Mas se você tá preso Já soltou lá dentro Que merda Meu amigo maquiador E o Felipe Ele é meu figurinista Olha aí Felipe Tudo bem Felipe Bom beleza Tá linda Ele saiu Que fugiu Foi quem abriu a porta Foi quem abriu a porta Eu tô muito feliz Porque a realização De um sonho Eu fiz durante 23 anos Apenas jornalismo E fiz um pouco de entretenimento Quando eu tava ali no carnaval Muito boa noite pra você Ligado na tela da Globo Estamos aqui Michelle Barros E Chico Pinheiro Juntinhos com vocês Aqui nessa noite especialíssima Especialista Primeira noite do desfile Das escolas de samba Do grupo especial de São Paulo Então assim Eu queria muito fazer Uma coisa mesclada disso Porque eu acho que a gente Conversa hoje com as pessoas As pessoas hoje Têm smartphone Têm celular E quanto mais informal Você for melhor é Bom eu vou pôr agora Uma imagem Muito importante Quando você é repórter Obviamente Você soube Que eu estava indo pra Globo Posso pôr a sua chamada Onde que tá o Sérgio Malandro? Fala pra mim Pegadinha Dá uma olhada O que eu coloquei no ar Que foi até a Globo Receber isso aqui Não Dá uma olhada Posso pôr não? Pode pôr por favor Dá uma olhada Boa noite Boa noite a todos Uma notícia de última hora Acabou de chegar aqui Otávio Mesquita Foi escolhido Para assumir o Jornal Nacional Gostou ou não? Gostei Agora eu quero dizer pra Globo Que eu adoro o Globo O meu programa Eu posso falar pra todo mundo Globo, Adnet As vezes eu também falo Bom ETV Record E o que eu acho legal Que quando eu invadi Quando eu invadi com o Sérgio Malandro Você imagina que estão vendo Foi sensacional Você tava na Globo na época? Tava Tava Foi muito comentado Foi super comentado Porque a gente sempre fala isso Tem um esquema de segurança ali Pra não ter problema nenhum Não, e você Você bagunçou tudo Mais legal que um diretor Disse o seguinte Porque eu entrei e saí Vambora O cara quer entrar dentro da rede Globo Vai dar medo 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 Vai invadir a Globo Vambora Vamos lá Bora rapaziada Faz o Globo Ele foi pra atacar com a corpinha dentro da Rede Globo, agora eu quero ver. Ele virou legal, virou. Bora aí, tá? Beleza? Tudo bem? Resquita e seja malado, olha. Isso aqui devia levantar, velho. Fantástico, fantástico. Ei, deixa eu virar, deixa eu virar, deixa eu virar. Vou sair, vou sair, vou sair, peraí. Eu vou sair, eu vou sair aqui, ó. Vou balear as cuvas, vou sair aqui, ó. Peraí, deixa eu só virar aqui. Não, você é meu amigo, meu. Deixa eu sair aqui, ó. Abra a três, abra a três aí, abra a três aí. Epa! Eita! 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 Entramos na Globo! Abre aí, abra aí. Abre aí, ele vai ser preso! Eita, abran, abran. Eita, abran. Eita, abran. Eita, abran. Eita. Eita, abran. Eita, abran. Aê. Eita. Eita! E aí eu pedi pra autorização e foi dado, senhor querido. Agora, música de sensualidade. Olha só, top model, top model. Você tá solteirinho? Eita, não. Quem é ele? É meu marido já, namorido, Juarez. Juarez Suarez, na turmicanal. O Juarez, você tá com tempo? O Juarez Suarez, foi lá. Oito anos. Oito anos? É o primeiro ou o segundo? É o segundo, é o segundo. Eu tenho quatro. Tá bem, tá? E filhos? Eu só tenho um filho. Filho que eu lembro. Lá atrás. Meu filhote, eu tenho 25 anos. Nossa! É. Como é que você foi uma mãe com 10? É, isso daí, gente. Você tá com 30? Gente, eu quero dizer pra vocês uma coisa. Brincadeiras à parte, eu sou seu fã. Sempre foi gente... Otávio, eu sou sua fã. Lembra, eu fico tão feliz quando eu fui na casa dele. Fui convidado pra ir na casa dele. Foi legal. É isso, e eu pedi pra andar naquela combizinha. Ah, eu tenho uma ideia boa. O dia que eu vier aqui, que vocês vão me chamar um dia, com certeza, se você não chamar o invado, a gente vai entrar com você na combi. Não, já fechado. Vamos, vamos bagunçar aquele estúdio inteiro. Vamos ver se vai dar certo. É isso. Querido, um beijo pra vocês. Invadir, você tá sempre convidado ao Chega Mais. Todo mundo gosta muito do seu trabalho. Ah, a gente adora isso. Vale a pena conferir. Olha só que lindos. Agora o seguinte, vocês três já se conheciam? Não. Não? Eu e a Rê, já que eu fui convidada do programa dela. As meninas vão precisar pegar esse microfone aqui. Você foi convidada? Eu fui convidada do programa dela quando ela tava lá na Gazeta. Então a gente conheceu. Ano passado, ano passado. Ah, é verdade. E você, como é que foi a história? Eu conheci elas no final, foi no início do ano. No início do ano, quando eu vim aqui fazer um teste, aí conheci as duas. Agora eu assisto todos os programas de vocês, porque é um horário especial. Agora uma coisa que eu percebi é que vocês todos, porque quando você faz programas com muita gente, os apresentadores não passam por cima do outro que quer falar, mas vocês têm uma qualidade de ter uma alegria entre vocês e ninguém passa por ninguém. É verdade? Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos, vem aqui, Carlinhos. Carlinhos, vem aqui, Carlinhos. Carlinhos, vem aqui. Carlinhos, vem aqui. Carlinhos, vem aqui, Carlinhos. Ah, não, aqui, Carlinhos. Estou brincando, é sacanagem. Carlinhos, é o seguinte, curto e grosso. Você não acha que deveria ter mais um apresentador? Não. Chico Otávio. Chico Otávio. Amor e Júnior, papai, Amor e Júnior. Não, Otávio. Não, é. De qualidade. É verdade. Mas aí se tiver um problema, não vou contar o nome daquele programa que eu falei que é não pode. Mas quanto tempo você está na CBT? Quase 20 anos. 20 anos. Agora, quando você fez o teste com eles, tudo perfeito? Ou cada um tem um estilo? Porque é o seguinte, você tem que fazer X, mas cada um tem X mais Y, não é isso? Ah, eu não sei. Não, não. Cada um tem sua qualidade, cada um tem sua percepção. Eu acho que... Eu falo que eu dei muita sorte porque já vieram todos prontos. Então, assim... Mas ele que escolheu. Ele que escolheu. Não, não. Você que escolheu o apresentador? Não, não. Não foi não. Não foi não. É uma tal de Daniela Mesquita Bravanel. Daniela Mesquita Bravanel Perú. Perdão? É isso. Fala alto. A minha produtora enche o meu sal. O que você quer? Vamos passar o programa. Desculpe. Até daqui a pouco. Vamos ver. A produção é uma nhaca, né? Eu estava tão feliz aqui. Daqui a pouco você volta. Tá bom. Não, é verdade. Então, é isso aí, gente. Então, eu vou contar pra vocês. Aqui está o Brazilian System Television. Amo esse pessoal. É verdade. Os três. Posso fazer uma piadinha? Atenção. Tirem as crianças da sala. Eu adoro o filme chamado Os Três Patetas. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri